Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas do YouTube. E nesse vídeo aqui vou te dar mais uma dica de como tocar bem na igreja, como melhorar o seu som. E agora nesse aqui uma dica especial para os violinistas. Então vou pegar o meu violino e vou te mostrar como você pode tocar melhor na igreja. Dar algumas dicas onde você pode utilizar no seu violino, começar a estudar talvez em casa, para que você consiga fazer dessa maneira, ok? Bom, e antes de começar, como sempre, curte o vídeo, dá um like, compartilha, assina o canal, clica no sininho para receber as notificações, compartilha com seus amigos, vamos levar esse conhecimento para frente e vamos juntos fazer com que suba o nível de violinistas que a gente tem nas igrejas ou aprendendo violino, enfim, vamos levar esse conhecimento para outras pessoas, ok? Bom, vou pegar o meu violino e a gente vai falar agora sobre como tocar melhor na igreja. Bom, então agora vou com o violino vou te mostrar. Quero só te dizer que eu não estou aqui com as arcadas, tá? Eu estou com um outro inário aqui, então eu não tenho as arcadas, tá bom? Então eu posso errar uma arcada aí ou confundir alguma coisa, tá bom? Mas as ideias que eu vou te dar você vai conseguir utilizar isso nos hinos que você vai tocar na igreja, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar então é o seguinte, aproveitamento de arco. Ricardo, o que é aproveitamento de arco? Você vai entender então. É o cara que está tocando, ele toca o hino e ele toca tudo aqui, na ponta do arco. Você vai ver agora, vou tocar. E o cara toca tudo na ponta. Você tem um arco desse tamanho e você usa só esse tantinho. Não. O aproveitamento de arco, o que ele vai fazer de bom para você? Vai produzir mais som. Ele vai produzir um som maior para você. Tá? Então, ou tem o cara que toca só no talão. Opa, passei. O talão é a parte mais pesada, né? Então, provavelmente o cara vai estar ali, passando, saindo um som meio sujo, tá bom? Então não toca só no talão. Ricardo, como que eu aproveito o arco? Então vamos lá. Notas de... Isso aqui não é uma regra, não é uma coisa que ninguém inventou. Eu vou estar te dando uma dica de uma forma para você entender e conseguir melhorar, tá bom? Você vai fazer e você vai ver como que vai melhorar para você. Você vai treinar usar o arco inteiro. Ah, em todas as notas? Não. Notas que tiverem um tempo, tá bom? Vamos falar assim, semínima, mínima, semibreve. Você vai usar o arco inteiro. Colcheia, semicolcheia, você vai usar somente metade do arco. Ou metade lá em cima, ou metade mais para baixo. Ou, se for uma sequência de colcheias, né? Notas... Sequência de notas curtas, várias notas curtas, você vai utilizar mais ou menos no meio do arco. Tá bom? Então, olha só. Esse hino que tem aqui, então, ele começa, né? Semínima, duas colcheias, semínima, 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 duas colcheias e uma mínima. Então, eu vou aproveitar o arco, ó, dessa maneira aqui, ó. Comecei do talão, tá? Porque esse hino começa para baixo, então, ó. Você entendeu? Conseguiu entender? Então, as notas curtas, elas ficam em cima ou embaixo. E as notas mais longas, de um tempo para cima, utilizam o arco inteiro. Tá bom? E o que acontece? Talvez você não consiga perceber muito aqui no vídeo, porque eu uso um microfone aqui bacana agora, né? Quem me acompanha e viu, eu troquei o microfone. Então, esses microfones, eles buscam o som lá onde ele estiver, né? Então, se eu tocar só na ponta, vai ter menos som, mas talvez você não perceba, né? Do que se eu tocar no começo, no arco inteiro, aproveitando o arco, fazendo um aproveitamento de arco, né? Você tem muito mais som. Ou também, esqueci de falar que tem o cara que ele usa o arco inteiro para tudo, né? Ele usa o arco inteiro para semínima, semibreca, colcheia, semicolcheia, fusa. Ele consegue tocar com o arco todo, né? Por que que usa, então, Ricardo, colcheia só com um pedacinho de arco ou em cima ou embaixo, ou se for uma sequência de colcheias que você utiliza dentro ali do quadrado do arco, né? Você pode assistir o vídeo que eu falo sobre a posição, o melhor ponto de equilíbrio, de contato aqui, para você aprender isso daí sobre o quadrado. Tem um vídeo que fala sobre isso. Bom, se você tem notas curtas e você quiser usar o arco inteiro, né? Você não vai conseguir, né? O som vai ficar... Não tem como. Então, você tem que utilizar essa maneira de pensar, né? Arco inteiro, metade, para você aproveitar o arco e tirar o melhor som possível do seu violino. Tá bom? Ou da sua viola, do seu cello. Isso também funciona para os instrumentos, outros instrumentos de cordas. Certo? Bom, agora só para você entender, então, com sequência de colcheias, né? Notas curtas. Ah, vou tocar tudo na ponta? Tudo no talão? Não, no meio. Tá bom? Ó, por exemplo. Inteiro. Por que, Ricardo? Se eu fizer na ponta, é o lugar mais leve do arco, né? Eu não tenho muita pegada aqui, então vai ficar menos som. Diferente. Se eu fizer muito lá embaixo, vai ficar sujo. Certo? Então, eu faço dentro do quadrado do braço, né? Onde faz um quadrado aqui. É o melhor ponto ali para você. E aí... Curto. Notas, sequência de notas curtas, não utiliza muito arco. Porque você faz ter um som concentrado. Se você utiliza muito arco, nesse aqui, por exemplo, vai ficar... Não tem som, você não consegue deixar o peso ali, né? Porque você precisa ter mais velocidade para fazer isso. Agora, se você usa pouco, o som fica concentrado. Você tem um som muito bom. Aí depois, inteiro. Ok? Então, eu espero que você tenha entendido isso. Ficou um pouquinho mais longo o vídeo. Mas, espero que você tenha entendido essa parte de aproveitamento de arco. É matemática, né? Arco inteiro, um tempo, arco inteiro. Se o hino está começando para cima e é uma nota curta, não comece da ponta. Não vai dar. Se o hino começa para cima, por exemplo, esse. Vamos dizer que ele começa para cima. Eu não sei aqui, eu não estou com a marcação. Mas vamos ver se ele começa para cima. Não tem como eu começar daqui, ó. O cara vê o sinal de ponta e ele acha que tem que começar da pontinha do arco. Não, aí eu vou ficar na ponta. Né? Não. É para cima. Mas notas curtas ou uma nota curta e depois vem uma nota longa, né? Ó. Aí sim. Aí eu começo do meio, porque depois eu tenho uma nota longa, ó. Certo? Então, espero que você tenha entendido essa matemática. Utilize aí nos seus hinos. Compartilha com seus amigos. E espero que você treine. Treine em casa. Não deixa para treinar no dia que você vai tocar lá na igreja, né? Pega os hinos e fala, ah, o Ricardo falou. Pega um compasso. Pega um trecho. Pega um trecho, uma frase. Tá bom? E espero que você consiga melhorar o seu som através dessas dicas. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.